Um domingo aí em família cheio de diversão e alegria. Assim foi a etapa Birigui do Companheiro, que é o evento pet do SBT. Além de vários concursos de animais, teve apresentação com a Nina da Praça Nossa. Chuva que molhou, mas não espantou. O Companheiro, que rolou em Birigui no domingo, trouxe para a Praça Doutor Gama o mascote da família brasileira. Foi au-au pra todo lado. Ai, oportunidade para arrumar casamento. É pra lá que eu vou. E o pai dessas duas belezuras aqui, veio arrumar casamento? Sim, vim ver se desencalha uma delas aí. Entendi, essa aqui está pronta para casar. E essa outra? Essa outra aqui está meio desajeitada ainda, né? Mas vou ver se consigo. A comunidade canina estava ansiosa para desfilar o charme em quatro patas. Mas cuidado, que tinha até cachorro infiltrado no melhor evento canino da região. Que raça que eu sou? Eu concurso, né? Ah, não sei. Que competição será que eu posso ganhar? Raça pequena, corde pequeno. Raça, cachorro pequeno. E eu? A chuva apertou, mas a cada trégua era motivo de uma reunião entre eles. Parece que estavam confabulando quem ganharia o quê nas competições. O problema era entender o que ele queria dizer. É o companheiro. Vai ser adotado também? Não? Não, já tem dono. Entendi. Ah, vai participar. Ah, vai participar. Como o quê? O mais barulhento. O mais falador. Mãe, esse seu filho é um falador, hein? Ele é muito falador. Não sei se ele estava assustado com o meu face ou com a possibilidade de perder o campeonato do cachorro mais bonito. Acho que com os dois. O povo ia chegando e se instalando. No palco, as competições rolavam. Teve da raça mais exótica até o maior deles. Dentre os grandões, quem levou o prêmio foi o Big Johnny. E o segredo dele? Ah, só eu sei. Gente, o quê? Como é que foi? Gente, esse é teu segredo? Também quero. Papai do Johnny, ganhou porque é grande. É grande. Muito obrigado, eu agradeço. Foi fácil demais. Foi fácil demais. E desbancou todo mundo. Chegou, só passeou, pronto. Tá bom. A raça dele é o quê? É aquele dog alemão. Enquanto lá em cima os celebrity cães disputavam as coroas, na praça a fila se formava. Todo mundo queria levar pra casa os kits de ração, que estavam apetitosos. A gente tem ração adequada pra qualquer tipo de cachorro. Idade? Idade, se ele tá um pouco acima do peso, se ele tem mais de sete anos, já é velhinho, tem a ração específica pra ele. Aqui a gente viu que tem um totem. Esse totem, ele vai filtrando pra gente saber qual a ração? Vai filtrando pra ver qual é a ração indicada pro porte do cachorro, se ele é pequeno porte, médio, grande porte. A idade que ele tem e também se ele tá acima do peso ou não. Você pegou um especial pro tamanho dele? Uhum. Como é que é o nome dele? Tico. Oi, Tico, tudo bom? A gente se reconhece. O companheiro também promove o incentivo à adoção. O CCZ e a ONG Anjo Animal trouxeram formações e cãezinhos espertos esperando uma família adotar. É o início aí de uma chance de vida, né? De ter uma vida digna. Agora, quem que tá saindo mais? São os filhotes, são os adultos. Os filhotes são sempre melhores doados. Porque as pessoas, elas querem... É como se fosse um bebê que chega em casa, né? Então, eles querem menorzinho, mas filhotinho mesmo. Aí, o momento mais aguardado foi quando ela, a Nina, da Praça É Nossa, do SBT, chegou irradiando sorrisos. Foi só ela chegar que, olha só, o sol também deu as caras. O sol também deu as caras. Au, au, au. Foi muito legal. Eu tava muito campanheira das crianças. Foi muito legal porque, assim... Independente porque teve um pouco de chuvisco, né, Tia? É, teve. Teve um pouco de chuvisco, mas nada impediu da criança de ir lá. Os papais ter o concurso foi muito legal. Pelo segundo ano consecutivo, o Campanheiro, que é sucesso em Aracatuba, Catanduva, Rio Preto e outras cidades, demonstrou o respeito com os pets de moradores da cidade. Foi lindo. Até as palavras faltam. E sobram o cachorreis, que só eles entendem.